Fazer o intercâmbio da sua vida, gastando pouco e vivendo muito. Nesse vídeo vou te mostrar o melhor lugar pra você fazer intercâmbio e dicas especiais sobre como gastar menos. Então fica até o final e anota tudinho. E aí, massa? Meu nome é Felipe Tavara e em 2020 eu resolvi fazer o melhor intercâmbio de todos. Na época eu tava na dúvida qual país eu escolhi, se era Canadá, se era Estados Unidos, Austrália, Irlanda. Finalmente eu escolhi Irlanda. Confesso que eu fiquei muito intrigado em qual país eu escolheria, porque a gente sempre fica esperando, né? Qual o país perfeito? Qual o melhor país pra você morar? Qual o melhor continente pra você viver? E essa pergunta é muito complexa porque somente nós mesmos poderemos responder com a nossa vivência, não é mesmo? E eu tive o prazer, a oportunidade muito grande de poder vir pra Irlanda e poder me desenvolver muito bem de uma forma que eu nem imaginava, de uma forma que eu nem sonhava. Mas por que Irlanda? Como assim, Felipe? Irlanda? Onde que fica Irlanda? Irlanda é um país, é uma ilha especificamente que fica na Europa, certo? A Europa é um continente com vários países, que são países muito pequenos, muito próximos uns dos outros. Então você vem fazer o intercâmbio, você vem estudar inglês, que é a língua materna da Irlanda, e você tem contato com diversas culturas de diversos países do mundo. Sem dúvida alguma, na melhor experiência que você pode ter na sua vida. E se tem uma coisa que eu sei que eu acertei, foi vir pra Irlanda. Porque aquela dúvida que eu tinha dos países, qual é o país que eu resolvia, aqui realmente as coisas funcionam. Aqui as pessoas se respeitam, aqui temos segurança, eu posso sair com o celular na rua, gravando stories, tirando selfie, fazendo chamada de vídeo com meus pais, sem nenhuma preocupação. Nunca vi ninguém tendo problema com isso também. Aqui a gente tem muita facilidade também no transporte. Então os ônibus, você sabe a hora exata que o ônibus vai passar no ponto. Você tem um aplicativo dos ônibus na palma da sua mão, você sabe que horas você vai chegar no seu destino. Não é aquele negócio incerto, aqui as coisas realmente funcionam. Já partindo pras coisas que você tem que fazer pra gastar menos e ganhar mais na Europa, primeiramente você tem que resolver o que você vai fazer. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai estudar e trabalhar. Isso vai ser um fator determinante se você vai poder gastar pouco ou não. Visando esses cenários, eu vou te passar dicas essenciais para o que você pode fazer dentro dessas possíveis situações. Se você vier pra estudar, você precisa ficar ligado nesses pontos. O primeiro deles é a acomodação. Você não vai morar na rua, certo? Você precisa de um lugar pra morar. E, sem dúvida alguma, quando você vai para o interior da Irlanda, você mora mais barato. Porque a maioria das pessoas quer morar na capital. Porque a capital, por outro lado, tem mais oportunidades. As empresas grandes estão na capital. Querendo ou não, quando você tem mais demanda, provavelmente o preço vai subir. Então, aqui não é diferente. Mas você pode pegar algumas dicas de como você conseguir acomodações mais em conta. Acomodações de forma mais inteligente pra tentar gastar um pouco menos. Por exemplo, se ligar em aplicativos de acomodação. Fazer muito networking. Perguntar pras pessoas. Opa, tudo bom então? É que eu tô precisando de casa e tal. Tô precisando morar. Você vai fazendo amizade aqui? Vai fazendo amizade ali? E, provavelmente, uma pessoa que já te conhece. Uma pessoa que vai fazer a indicação pra você. Vai ser um fruto muito maior do que você pesquisar por pessoas que você nunca viu na vida. Que também nunca te viram na vida. O segundo fator é o fator de transporte. Você vai precisar se transportar de um lugar pra outro. Se você conseguir concentrar tudo dentro do centro da cidade, seria ótimo. Porém, hoje em dia a gente sabe que se você for morar no centro da cidade, talvez você não more com uma qualidade tão boa. Ou talvez você more com um preço bastante elevado. Então, você tem que levar isso em consideração. Mas, como você gasta menos? É fazer o seu lipcard. Que é o cartão do ônibus. Cartão do transporte. Com cartão do transporte você paga muito menos. Porque se você for pagar à vista, primeiramente que você não consegue pagar na cédula. Você só consegue pagar na moeda. Se você paga na moeda, você paga um preço muito maior do que você paga com cartão. Com cartão você paga muito menos. E se você for estudante, você paga muito menos ainda. Aí você me pergunta. Felipe, compensa eu pegar aplicativos? Eu pegar táxi pra ir pros lugares? Bom, não. Você ir por ônibus, você ir por você mesmo, de pé ou de bike, é muito mais em conta. Certo? Beleza que, às vezes, se você for de ônibus, talvez você vai gastar um pouco mais de tempo. Porque você vai ter que ir pro ponto, vai ter que esperar o ônibus, vai saltar. Às vezes você não salta na porta do seu trabalho. Às vezes você não salta na porta de casa. Próximo tópico é o mercado. Como você vai economizar no mercado? Bom, a primeira dica é você observar se vale a pena você fazer o cartão do mercado ou não. Também depende muito de onde você morar. Onde eu moro aqui, tem um Lidl e um Audi perto. Então, não tem sentido pra mim fazer um cartão do Tesco. Porque não tem Tesco aqui perto da minha casa. Porém, eu conheço várias pessoas que moram perto do Tesco. Então, pra essas pessoas, fazem sentido você ter um cartão do Tesco. Porque o cartão do Tesco, ele te dá várias promoções. Ele te dá desconto nos produtos. E também, outra dica muito importante, né? Como a gente vai falar de mercado, a gente pode falar também de alimentação. Quanto mais organizado você for, melhor, né? Como diz o meu editor, organização dá lucro. E o próximo tópico é o lazer. A gente precisa do lazer pra gente viver. A gente precisa do lazer pra ser feliz, hein? Precisa do lazer pra distrair. Além do lazer, no final de semana, você tem a possibilidade, às vezes, de desenvolver seu inglês com pessoas diferentes. De você conhecer pessoas diferentes, você conhecer lugares diferentes. O lazer, ele é muito importante. Mas você tem que ficar ligado também, numa forma de você poder economizar. De você não sair jogando dinheiro pra cima, de uma forma aleatória. E no final do mês, você vê que gastou tudo, né? Você vai ter um ciclo vicioso ali, que você já fazia no Brasil, às vezes. E vai fazer aqui na Europa de novo. Tá tudo se repetindo e você só mudou de continente. Então, é bom você observar sempre quais são os seus gastos. Seria interessantíssimo se você tivesse a oportunidade de anotar os seus gastos. Se isso realmente viável pra você ou não. E o último tópico é o networking. Que eu já comentei um pouco acima, mas eu vou deixar marcado esse tópico aqui pra você. Porque é muito importante. O networking te ajuda em tudo, literalmente tudo. Te ajuda a arrumar acomodação, te ajuda a arrumar trabalho. Te ajuda a dicas. Por exemplo, você conhecer meu canal como? Talvez foi pro networking. Talvez foi porque você me conhece. Não sei como. Mas talvez, alguma dica que eu te dou aqui. Você pega um insight, você consegue aplicar no seu dia a dia. E você economiza o dinheiro. Então, veja só. Foi tudo pelo networking, beleza? E pra ajudar na sua decisão, pra te dar aquele empurrãozinho. Eu vou citar aqui as sete áreas mais em alta no velho continente. E as sete top profissões de salário da Europa, né? Dinheirinho, dinheirinho. E o primeiro emprego é o de Alper. Alper seria uma espécie de enfermeiro. Porém, esse grupo tá restrito entre pessoas de 18 a 30 anos. Tecnicamente, normalmente a gente vê, às vezes, pessoas com idade um pouco mais avançada trabalhando como Alper. Mas, normalmente, é dentro esse período de idade. Entre essa faixa etária de 18 a 30 anos, beleza? Os acordos, normalmente, são feitos entre o profissional e a família. E os salários também são pagos a depender da quantidade de crianças. A depender do trabalho que você vai ter. A depender da sua rotina. Se você vai morar com a família ou não. Então, é muito variável. Normalmente, paga-se 9, 10, 11. Agora, com salário mínimo novo por hora. É importante ver. Porque, ao pé, às vezes, a pessoa quer te pagar cash rende. Normalmente, é melhor você pegar se for registrado. Beleza? Que você faz tudo certinho. De acordo com o governo. Pagando seus impostos. Contribuindo com o governo. Faça sua observação. Porque é muito importante também. Fique ligado também. A depender do local que você for trabalhar. Vai variar o idioma que você vai falar também. Se você for cuidar de crianças de franceses. Então, provavelmente, eles vão falar francês e inglês. Talvez você vai ter que falar um pouco de francês. Se as pessoas forem Irish. Se as pessoas forem irlandesas. Eles vão falar inglês. Então, você vai ter que falar inglês. Se as pessoas forem brasileiras. Você vai falar um pouco ali de inglês também. Vai tentar incentivar a criança. E, com certeza, vai falar o seu português do dia a dia. Beleza? A segunda área é a área de estética. Cabeleleiros, manicures e massagistas. E vários outros da área de estética brasileiros. São muito procurados na Irlanda. Porque, meus amigos, a gente sabe que a estética é uma área muito forte no Brasil. E não é tão forte assim aqui, né? Não é porque a estética é muito forte no Brasil que a gente não precisa se especializar. Quanto mais experiência você tiver, melhor. Beleza? A terceira área é a área de gastronomia. Normalmente, os chefes de cozinha não têm muita dificuldade de trabalhar aqui, não. Porque existe uma procura muito grande de profissionais como esse. Não só aqui na Irlanda, mas na Europa inteira. Além disso, garçons, baristas, atendentes também são bastante procurados. Porque a gente sabe que a Europa é um continente que tem muito turista. E se tem muito turista, tem muito restaurante, tem muito bar. E aqui tem muito pub, né, bebê? A gente sabe que o pessoal da Irlanda gosta, ó, de virar o copo com força. E aqui tem muito bar. Pra você ir no bar, alguém tem que te servir. Imagina se essa pessoa fosse você. Seria interessante, hein? Porém, fique de olho, porque às vezes é necessário você ter um pouquinho de experiência pra atuar nessas áreas, beleza? A quarta área é a área de alimentação. É a área de aplicativos de delivery. Você sabia que você apenas com uma bicicleta ou com uma moto ou um pouquinho mais difícil que isso, mas não é impossível, um carro tem a possibilidade de fazer delivery de comida pras pessoas? É, se você faz no Brasil, se você vê pessoas no Brasil fazendo, aqui também é possível. Geralmente, pessoas que fazem esse tipo de trabalho, trabalham sozinhas. Normalmente, você tem acesso a um aplicativo, tem a sua própria roupa especializada pra fazer o processo, pra você fazer a entrega. Vai no restaurante, pega o produto e leva pro cliente. E leva pro produto final, né? Pra pessoa que tá com fome. O que, de fato, dá pra tirar uma grana legal. E dá pra você trabalhar como autônomo. Depende do visto que você tiver pra você ser autônomo, beleza? A quinta área é a área de construção. Mas que área, meus amigos? Que área? Em todos os lugares do mundo, pra tudo quanto é canto que você olha, tem uma obra, tem uma reforma, tem uma obra, gente melhorando, gente crescendo alguma coisa. É um setor sublime que ele nunca acaba e nunca vai acabar. Por isso, algumas funções específicas como encanadores, pedreiros, eletricistas, engenheiros e muitas outras áreas derivativas da área de construção são bastante cotadas aqui na Europa. Tem gente que acha que somente engenheiro trabalha na área de construção aqui. Muito pelo contrário. Até motorista de caminhão é muito procurado aqui. E é difícil de achar, inclusive, sabia? Agora é importante colocar que cada país aqui na Europa tem uma especificidade um pouquinho diferente em relação a cada área dessas. Então, é importante você mesmo verificar, dependendo do país que você for, você olhar a especificidade da sua área no país que você vai, beleza? Em alguns casos, vai ser necessário você fazer um curso a mais pra você se habilitar. Mas, tá tudo certo, beleza? E os salários, eles costumam variar bastante, mas normalmente são profissões em uma área muito bem importante. A sexta área é a área de saúde. Normalmente, a gente costuma encontrar muitos enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos dessa área de saúde atuando aqui na Europa. Também existem muitas vagas pra médicos, dentistas. Como eu falei, o setor de saúde é um setor também muito bom. Nunca vai deixar de ficar doente. Porém, contudo, entretanto, todavia, no setor de saúde, provavelmente você vai precisar convalidar o seu diploma no seu país, no Brasil, pra você poder ter a possibilidade de atuar aqui, beleza? Nem todos. Como eu falei, verifique direitinho a sua área, de acordo com o país que você vai. Se você tiver a obrigação de você convalidar o diploma, provavelmente vai ser um processo um pouco mais burocrático, um pouco mais chato. E, normalmente, assim como no Brasil, você tem a possibilidade de você ganhar um pouco mais se você tiver um consultório próprio, se você tiver um local próprio de atendimento, de fisioterapia, de seja lá qual for a sua área de atuação. Mas, é importante você colocar também na mente que você precisa verificar todo o meio, se isso é viável pra você ou não. Se você, por exemplo, tiver uma área só pra você, só de trabalho, você vai precisar pagar aluguel, você vai ter gasto de energia, você vai ter os gastos em si que você vai, né? Você vai ter a entrada e você vai ter a saída. Não é só o bônus, você tem que pensar também no ônus. E a última área é a área de tecnologia da informação, a famosa TI. Essa, sem dúvida, de longe, é a área que mais contrata na Europa. É a área que mais contrata no mundo, arrisco dizer também. Independentemente da nacionalidade que você tiver. E, às vezes, não é preciso você ter diploma pra isso, mas é muito importante você ter o máximo de experiência possível. Tem alguns lugares que não exigem diploma. Tem alguns que sim, mas tem alguns que não. Mas, com certeza, sem dúvida alguma, quanto mais experiência tiver, melhor. Porém, tem um fato muito importante também, que você vai ter que ter pelo menos um pouquinho de inglês. Mas, às vezes, a depender da empresa que você for, eles vão exigir que você tenha um nível um pouco mais elevado de inglês também, pra você poder debater com a equipe, né? Pra você saber o que você precisa fazer. Agora, eu vou te falar aqui algumas das profissões mais procuradas dessa área de tecnologia da informação. Programador, desenvolvedor, análise de dados, cientista de dados e especialista da integração. E os salários costumam ser bem razoáveis, mas, também, como eu falei anteriormente, depende do país. É bom sempre conferir isso com calma e com detalhes, beleza? Porque toda hora muda, né? Mas, em relação a salário, qual é o top 7 que você falou? Fiquei curioso. Vamos lá. De acordo ao Preciso Monde, o top 7 salários da Europa é o seguinte. Em primeiro lugar, está a Suíça, com salário médio de 5.408 euros. Em segundo lugar, está o Principado de Mônaco, com o salário médio de 5.000 euros. Em terceiro lugar, está o país de Luxemburgo, com o salário médio de 4.500 euros. Em quarto, está a Islândia, com o salário médio de 3.535 euros. Em quinto, está a Dinamarca, com o salário médio de 3.253 euros. Em sexto, está a Noruega, com o salário médio de 3.132 euros. Em sétimo, está a Holanda, os Países Baixos, com o salário médio de 3.100 euros. E de bônus, está a nossa querida e amada Irlandinha de Mel. Em oitavo lugar, sendo, em média, o oitavo maior salário da Europa, com 2.700 euros. Mas é interessante colocar que esses valores dessa pesquisa, a cada ano, eles dão uma variada boa. Mas a Irlanda sempre está ali, pelo menos no top 10. Por que que eu, Felipe, resolveu morar aqui por mais de 3 anos? Por que que você está fazendo aí, Felipe? Bom, eu amo a Irlanda, simplesmente, pelo fato de ser um conjunto de fatores. Primeiro que ela tem salários médios bem altos. Então, você pode ver que o continente europeu é um continente gigantesco. E a Irlanda sempre está ali, entre o top 10, de salário médio. Então, dá para você ter um dinheirinho bom, dá para você guardar uma graninha boa. Dá para você fazer investimentos interessantes. Além disso, a comida é muito boa. A gente pode achar, às vezes, que a gente está saindo do Brasil, não vai achar nada aqui. Não, a gente acha bastante coisa aqui. Inclusive, a gente acha quase tudo aqui. E, além disso, as pessoas são muito agradáveis. O pessoal irlandês em si, eles são bem educados. E, se você acha que vai se livrar facilmente assim do Brasil, você sabe quantos brasileiros tem aqui na Irlanda? É, meus amigos, estamos caminhando para 60 mil brasileiros agora aqui na Irlanda. Então, imagine o tanto de brasileiro que tem. Tem mais brasileiro que irlandês? Quase. Sem contar as festas. Como eu falei anteriormente, irlandês gostam de beber bastante. E as festas também não são muito diferentes. Pense em umas festas boas. E, se você quiser saber mais de como você conseguir fazer o intercâmbio de sucesso, clique aqui nesse link abaixo na descrição, que eu vou te contar muito mais. Espero que eu tenha te ajudado. E eu te vejo no próximo vídeo.